Ó, pra você que não prestou atenção ou que não conseguiu entender que é mais informações, é o seguinte. Se você quer ter telefone fixo ou uma TV assinatura juntos, é claro, né? Isso a gente já sabe. Se você quer ter serviços inteligentes com o secretário eletrônico, identificador de chamada e também chamada em espera, tudo isso a gente já sabe e é claro que você quer. Quer tudo isso e ainda fazer ligações limitadas para qualquer fixo da sua cidade? É claro. E ainda ter uma TV sensacional. Ficou até sem palavras, com mais de 90 canais, com som e imagem digital e qualidade sensacional? É claro que sim. Então aproveite e contrate o Claro TV com o Claro fixo e tenha muito mais economia e diversão para a sua família. Por apenas 59,80 mensais durante seis meses. É isso mesmo, 59,80, gente, por mês. Mas atenção, é só hoje essa promoção. Você assina o plano Claro TV e ganha 50% de desconto aqui na compra do seu aparelho Claro fixo. Isso mesmo. Assine agora e ganhe 50% de desconto no Claro aparelho fixo. Mas, gente, presta atenção. É só hoje. Portanto, pegue o telefone e ligue agora. 4003-8775, 4003-8775 ou acesse pacoteclaro.com.br. Lembrando que esse telefone aqui do Vale do Paraíba é super baratinho. Pode ligar, fique à vontade e você vai ser muito bem atendido. Liga lá, tá bom? Gente, seguinte, vamos para os resultados do fim de semana para o esporte da nossa região. No Paulista de vôlei, o Taubaté encerrou a primeira fase na quarta posição ao bater o São Caetano fora de casa por 3-7 a 0. No Paulista de basquete masculino, o Jacareí perdeu mais uma, dessa vez para o Rio Claro, por 72 a 62. E o São José venceu o Mogi fora de casa, 77 a 72. No Paulista de futebol feminino, pelo primeiro jogo das quartas de final, o São José goleou o 15 de Piracicaba por 3 a 0. É, o São José feminino fez 3 a 0 fora de casa e agora pode perder por até 3 gols de diferença no jogo de volta, Carmo. Fez 3 gols, se perder 3 a 0, 4 a 1, 5 a 2, mas logicamente não vai perder, né? O time é muito superior e a classificação, ela praticamente está definida. Domingo que vem o jogo da volta, dá até para o técnico Márcio Antônio de Oliveira poupar algumas jogadoras, já pensando na fase semifinal, que aí a coisa aperta um pouquinho mais. É, já no basquete o São José venceu o Mogi das Cruzes fora de casa, aquele placar um pouco apertado, né? Era festa lá em Mogi, aniversário de cidade, um negócio assim. E o São José não tomou conhecimento, não. Ele abriu uma grande vantagem, foi dominando o jogo, no final o Mogi encostou, mas o São José conseguiu fechar com 5 pontos de vantagem, uma grande vitória. O Mogi vinha de vitórias interessantes, ganhou de franca e tal, e entrou em quadra achando que ia atropelar. O São José foi muito bem, conquistou a vitória. Aquele time maduro, um time já que sabe jogar, um time campeão paulista, aquele negócio todo, mostrou que é o time para de novo dar uma reorganizada na casa. Tinha vencido o Ben Limeira com facilidade, ganhou de Mogi aquele jogo para dar moral. Uma belíssima vitória sobre o Mogi, o time que continua jogando fora. O São José fará mais dois jogos agora. Quinta-feira contra o Pinheiras em São Paulo, fecha o primeiro turno e já abre o segundo turno, sábado lá em Rio Claro. O Jacarei não tem jeito, né? O Jacarei perdeu a oportunidade de vencer o Rio Claro fora de casa. O Rio Claro também que é um time que estava ruim no campeonato, mas não deu certo, né? Agora é quinta-feira, entrar em quadra de novo contra o Mogi das Cruzes. Vai receber no ginásio Educa Mais Centro, galera, do Jacarei Basquete. Vamos reagir aí, galera. Poxa vida, hein? Ó, a gente volta amanhã, meio dia e meia, no Jogo Aberto Regional. Tchau, Carmem. Vamos embora? Vamos embora. Eu estou engasgando toda hora hoje, está difícil, viu? Segunda-feira, depois sou eu, né, gente? Tem que tomar muita água, cara. Um beijo, gente. Até amanhã, meio dia e meia. Seja juiz, se cuida, não vai. Tchau, gente. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri